Música Fala rapaziada beleza Ouvir que serão vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Nossa ideia de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, no último episódio O que a gente fez? Ah, a gente fez isso daqui A gente fez isso daqui A gente pegou O timezinho de Bird E o timezinho de Ratatá Pra que? Pra gente derrotar aquele lendário Treinador, que é o primeiro no caso Que é o Rizinho Mas bom galerinha, eu não vou fazer isso Nesse episódio porque eu tenho que upar eles Vocês madcarps estão me irritando Sério, madcarps Mas bom, eu tenho que upar eles Porque eles estão a level tipo 5, 4, 12 E nenhum deles possui o ataque Chamado Enderavor, né Que é o ataque que eu quero usar Porque pra quem não sabe o Enderavor Ele pega o ataque recebido E devolve no adversário, entendeu? Então é um ataque muito bom, velho E você fala, ah, ouf, mas ele vai morrer em um hit Não, a gente vai usar um item Um held item Chamado Fox 7 Que não permite o Pokémon morrer em um hit Beleza? E aí a gente dá um ataque rápido Pra finalizar o inimigo, né Então beleza Bom, pra começar aqui no começo do episódio Pra começar o começo do episódio Boa, Wolf Seu português dá uma beleza, viu Bom, eu vou colocar aqui a plaquinha Pro salve aqui Bom, o primeiro salve aqui É pro Gabriel Underline Craft Porque ele deixa bastante like mesmo nos vídeos Vai aparecer aqui quem deixar os likes no vídeo, beleza? Bom, deixa eu ver um outro aqui, mano Enquanto isso Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o videozinho Lembrando, quem não viu o vídeo de ontem, galera Vai estar aqui na descrição Porque ontem parece que o YouTube bugou o vídeo de Pixelmon 5.0, beleza? Então, mano, sei lá Parece que bugou, entendeu? Sei lá, ou vocês não curtiram o mesmo vídeo Então, mano, quem curtiu, mano Quem viu, não viu Vai lá e vê, beleza? Porque, mano, tá muito legal o vídeo, beleza? Epa, acabei de abrir o vídeo Porque eu quero ver o segundo Eu tinha que deixar o nomezinho salvo aqui, ó Nossa, olha o nome dele também Não, eu tenho que ver também Atiron Underline BR Beleza, um salve pra vocês, beleza? Quem quiser aparecer aqui, mano É só deixar o like aí embaixo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Demora, galerinha? Sabe, mano Quanto mais like Meu Deus, tem um guest aqui Eu preciso Quero 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 Entra Entra Ah, beleza Boa Olha, tem outro Vou pegar ele, beleza Sabe, né? Quanto mais like Mais vídeo vai ter E mais episódio da série vai ter, tá ligado? Então, mano Quem curte a série, mano Deixa aí que, mano Vamos fazer um trato assim, mano Ó Quero ver todo mundo deixando um like Agora no vídeo Que, mano Se tiver bastante like Amanhã, domingo Eu faço uma live aqui no canal pra vocês, beleza? Então, demorou? Mano Se tiver bastante Se eu te pegar 10 mil, mano Eu posso Faço uma live amanhã pra vocês, demorou? Beleza Deixa eu pegar esse guest aqui, mano Porque nenhum veio um ganga perfeito que eu quero, mano Ficou? Ficou Tá, deixa eu dar uma olhada nesses ganga, nesses guestles, na verdade Status Ah, ele veio adamante, mano Ele veio adamante Um ganga, um guestle adamante é bom, velho Acho que não, né, mano Cadê o outro, mano? Cadê o outro? Cara, depende, né, mano Eu tava vendo uns vídeos Se for ver Hum É Ó, tipo Confusionry, por exemplo É um ataque status Não é special Dá pra fazer um guestle Tipo, um ganga Legal adamante Se for ver Cadê meu pãozinho aqui? Não é, mano Sei lá Eu vou continuar pegando guestle Porque eu quero mais guestle Mais guestle Pra fazer um ganga perfeito Se eu não sei qual que vai ser perfeito Entendeu? Então, mano Deixa eu pegar aqui você, cara Vai, entra logo, vai Só entra Beleza Ótimo 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 Bom O que eu quero fazer também no episódio de hoje, galera Eu queria começar a upar, mano O meu coisa aqui, ó O meu Lucaro, velho Bom, deixa eu pegar aqui ele Cadê ele, meu Lucaro? O meu Lucaro adamantuzinho E, mano Vou colocar aqui, mano Vou colocar o Lucaro E o Greninja aqui em cima, mano Porque é os dois que eu quero upar, velho É os dois que eu quero upar Porque, mano Eu tenho Mano, eu amo muito os dois, sério Eu amo muito os dois, velho O Greninja e o Lucaro, mano Sério Então, o que eu vou fazer, mano Eu vou colocar aqui Hum, tem que pegar com o Spishard, né, velho Tá aqui no... Cadê o doxido... Aqui o doxido... Calma, deixa eu pegar aqui Beleza Vem de volta pra cá, Latios Beleza E, mano, eu precisava do Luiz, galera Porque ele tá com alguns problemas de gravar, galera Por causa do computador dele Não, ele não parou de gravar a série Podem ficar tranquilos Ele só tá com alguns problemas de gravar, tá ligado, galera? Ele tá, tipo... O computador dele tá muito ruim Mas a gente já tá resolvendo isso Provavelmente, hoje ou amanhã Ele deve voltar a gravar aqui a série, beleza? Então, podem ficar tranquilinhos no mamilo Ok? Bom Eu precisava achar um pokémon forte, mano Pra começar a treinar o meu Lucaro, né, mano Tenho que treinar ele, mano Ele é adamante, mano Ô, ô Mano, muito GG um Lucaro adamante Sério Muito GG mesmo um Lucaro adamante Sério Vamos ver se aqui tem alguma coisa, mano Vamos ver Os treinadores são muito bons pra treinar aqui, mano Que ficam aqui, mano Sério, olha, ó Aí tem um treinador Ó, uma skit, que bonitinha Aqui, ó Deixa eu vir aqui Pega o que você é Ó lá, 34 34 É mó bom, ó É mó bom, porque, ó Precisa em choque Mata em um hit Beleza Precisa em choque Beleza Falou Drift Precisa em choque Beleza, morreu Aqui, mais um Precisa em choque E morreu Ó lá O Lucaro não pôr nenhum level Sério isso Oh my god, viu Bom É, vou treinar esse Lucaro ainda Eu vou treinar ele, mano Tem algum ferro aqui? Tem Tem Beleza Aqui, mano, eu tô precisando de ferro, velho Sério, eu tô precisando muito de ferro Meus ferros estão acabando Ai, que triste sua vida Que triste Minha pequena também, né Minha pequena vai quebrar já já E, meu Eu tava falando Eu tava vendo aqui, galerinha Eu tô com quase todos os itens necessários Pra fazer a Clone Machine, né E o que eu tô pensando em fazer, velho Eu precisava achar uma Jungle Na verdade é uma Jungle Aim, se eu não me engano Que spawna um mil, né, velho E eu preciso muito achar, mano Eu preciso muito achar uma Jungle, velho Porque eu quero muito fazer o Mewtwo Porque quem não sabe O Mewtwo, mano, é um dos meus pokémons preferidos Mano, e eu gosto pra caramba dele Então o que a gente vai ter que fazer, mano? Olha, tem uma vila aqui, mano Eu não sabia disso Holy Tem uma vila aqui É o que, mano? Como assim? Nossa, eu não fazia ideia que tinha uma vila aqui Sério Eu não fazia ideia que tinha uma vila aqui Holy Tá Deixa eu curar aqui Beleza Ok Ótimo 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 Ah, eu não vi a natureza do outro Ghast, né Aqui, 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 aqui os Ghast Vamos ver Esse daqui, ó Ó, esse daqui eu acho que é Hum, duro que ele tá sem Speed nesse, né, mano Ele tá sem Speed nesse Isso que é o duro, velho Tipo, o Gengar, pra ele ficar bom Ele tem que aumentar o Special Attack E diminuir qualquer outra coisa, tá ligado? O ataque, qualquer coisa Menos a Speed, mano Hum, não gostei muito não, tio Eita, caramba Caramba, aqui Hum, é, esse daqui eu posso jogar fora Esse daqui, né É, esse daqui eu posso jogar fora Que não vai servir pra nada, não Meu Deus do céu Coisa horrível Beleza Bom, vamos continuar aqui, então Mano, eu queria fazer o Lucario E o Greninja ficar aí no level 100, velho Mas, mano, vai ser muito difícil Nesse episódio em si, entendeu? Então, velho O que eu vou querer fazer? Eu vou upar eles em off depois, mano Porque é os dois Pokémons Que vocês mais curtam Que eu, que eu Jogue aqui, tipo Que eu use, tá ligado? Só que eu não sei se eu vou deixar os dois Tipo, na mesma time, tá ligado? Ó, tem mais um Ghastly aqui, ó Mais dois Ghastlys Mais três Ghastlys, meu Deus Quanto Ghastlys? Quanto Ghastlys? Beleza Beleza Ele ficou? Não ficou Calma Calma, antes que ele spawn Tem que jogar na sombra Beleza? Vai ficar Caramba, mano Ai, que bicho chato Vai ficar Ficou, ficou Pediu pra ficar Ficou? Ficou, beleza Ficou Ficou a sua vão Cadê aqui? Aqui Entra logo Entra, tio Pegou Ficou também Vamos ver esse Isso vai ficar também Aí, os três ficaram Beleza Vamos ver agora Vamos ver agora os Ghastlys Ó Não, esse daqui é o outro Eu ia falar que é igualzinho Esse daqui é Bestful Não aumenta nada Esse daqui Ó, esse daqui é bom O Rash é bom O Rash é bom O Spine, velho Porque diminui o Special Defense Só, mano Dá de se pensar Nesse Ghastly, mano Dá de se pensar Nesse Ghastly Demais, velho Nossa, gostei Gostei, sério Gostei Gostei Depois eu vou dar uma treinada Nele, beleza Pra ele ficar bem da hora Mano, bem da hora mesmo E bom Como eu tava falando Ai, que travada monstra, velho E como eu tava falando Pra vocês, galerinha Eu não sei se eu vou usar O Greninja Junto com o Lucara No time, tá ligado Não sei exatamente Qual time eu vou usar Tipo, direto assim Entendeu Só que eu tava pensando Mano, seriamente Em deixar um time assim Latios Ou, não Acho que eu vou deixar a Latias Tipo, eu não vou deixar o Latias E a Latias Porque, mano Eu acho que os dois, mano Vai ocupar muito espaço No meu time, entendeu Então eu tô pensando Em deixar a Latias Porque ela é modeste Nossa, uma torre de fantasma, velho Vamos ali ver Vamos ali dar uma olhada Vamos ali dar uma olhada É... Eu vou tentar Pensar em deixar o... Isso é um boss aqui embaixo Isso é um boss Isso é um boss, cara Você é um boss Ou você é Shine Você não é nada Você não é nada, né, velho Você não é... Foi nada O que tem aqui? O que tem aqui, mano? O Chandelure Já mataram o boss? Será que o Luiz já matou? Peguei o Enigma Bear Não sei pra que serve isso Tem uma Pokébola ali embaixo Se eu não me engano Deixa eu pegar aquela Pokébola Bom, o que eu tava falando Bom, não sei se eu vou deixar o Latias e a Latias no meu time, mano Porque os dois, velho Os dois do meu time, velho Não sei se ia se encaixar bem, tá ligado? Sei lá A Lat... Oh, caramba, viu? A Latias, ela tá muito legal Porque ela é modeste e tal, entendeu? Só que o meu Latias, ele não tá tão legal Como eu gostaria que ele tivesse Ele tá mais voltado pro... Não, ele é o quê? Ele é... Esqueci Ele aumenta o Speed E aumenta o ataque Eu queria fazer um Latias, mano Eu queria fazer um Latias Full Dragão, tá ligado? Só Dragão, tipo Ele Full Dragão mesmo Tipo... Mas não vai rolar, entendeu? Não vai rolar Porque ele aumenta Ele diminui o ataque E ataques Dragão sem físico Por isso que é complicado, velho Mas beleza, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou dar um rolê aqui, mano Ver o que eu acho aqui, mano Porque eu tô querendo pegar Pokémons novos Tô querendo pegar Pokémons novos Tô querendo novos Pokémons Aqui é Sunflower? Não, aqui é Flourish Hills Eu precisava achar uma Flourish Sunflowers Eu queria muito, mano Muito um Pokémon Um Raikwaza, mano Isso aqui pra ele spawnar Vai ser muito difícil, né, mano? Então, beleza, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar, então, capturar um Latias melhor E eu pô, isso daqui é bom Isso é bom O que veio? Ah, veio o TM Veio um Willard Não gosto muito de setar aqui, não Beleza, então Bom, eu vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou dar um rolê aqui Vou ver o que eu acho Se eu acho alguma coisa Se eu não acho Porque, mano, é chato eu ficar filmando Vocês, tipo, dando um rolê aqui comigo Entendeu? Então eu vou dar um pequeno corte Pra vocês irem rapidinho Pra mim demorar um pouquinho Então eu já colo aqui com vocês Demorou, galerinha? Olha o que que eu acabei de encontrar aqui, galera Um monte de coisa, mano Ó Vou pegar, vou pegar, vou pegar Mano, eu acho que é Routes o nome dela, né? É Routes, não é? É Routes Se eu não me engano é Routes É, Recap 3 Routes Beleza 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 Deixa eu pegar aqui Por que eu tô querendo pegar ela, galera? Porque, mano Antigamente Ela vai virar uma Gadevoir, tá ligado? E a Gadevoir é um Pokémon Tipo fada, velho E Pokémon tipo fada Estão muito a pês, cara Muito a pês mesmo Ah, peguei a outra Beleza E, mano Eu quero muito ver esse negócio Do Pokémon tipo fada, mano O elemento fada Que foi adicionado no Pixelmon aí, tá ligado? Então, mano Vamos pegar o máximo que a gente puder Porque eu acho que o elemento fada, mano Eu não sei o que que é, mano Tipo Ele deve ser, tipo, special, né? Não é físico, mano Não é físico um Pokémon tipo fada Então, deixa eu dar um rolê aqui no meio, mano Um Teddy Urso Que bonitinho Deixa eu ver o que a gente encontra aqui Deixa eu derrotar você, mano Ok, beleza Eu já ganhei o Max Ah, não gosto Nossa, que ataque horrível, velho O ataque tem, tipo A curse de 90 E 25 de power Tá tirando, né, velho? É uns ataques que eu fico meio de cara Tá ligado? Meu Deus Mas beleza Mano, vamos ver se eu encontro mais aqui Routes Deixa eu ver as minhas routes que eu peguei aqui Ah, essa daqui é best Tá vendo? Ela é do elemento fada E ela é do elemento psíquico, velho Então ela é muito da hora, mano Deixa eu ver Nossa, veio last, mano Nossa, que horrível, mano Que horrível, velho Quero ver se eu encontro mais, mano Eu quero muito testar esse elemento fada, mano Que me falaram, mano Eu vi alguns vídeos Eu vi alguns vídeos na internet Em fóruns de Pixel 1 Que o elemento fada Ele tá muito forte mesmo, mano Ele tá muito forte mesmo Tipo, mais forte do que Sei lá, mano Tá ligado? Então, mano Deixa eu dar um rolê aqui Ver se eu encontro mais, mano Porque os dois que eu peguei Veio, ó Uma basta, né? Deixa eu ver aqui, mano Se eu encontro Acho que eu não vou encontrar não, tio Nossa, é fora a cadáver Beleza Sério que eu não vou encontrar mais routes Nossa, eu vou ficar muito triste E, mano Se eu não me engano O routes, ele evolui pra HD Voir Também evolui pra... Ele tem duas evoluções Não tem, não? Não tem Se eu não me engano Não, eu acho Não, deixa eu ver, mano Deixa eu ver aqui no meu coisa, velho No meu celular Deixa eu ver aqui no meu celular, mano Acabaram de ligar no meu celular Por engano No meio do vídeo Tão desbrincadeira Que a minha cara é aqui Mais um routes, ó Aqui mais um routes Vamos pegar ela aqui Torcei pra ela ficar aqui na Pokébolinha Não vai ficar, né? Eu chato do caramba Fica logo Fica logo, filha Ô, filhinha Ô, filhinha Ah, mano Vou ter que colocar você pra dormir, né? Pera aí Pera aí Ai, meus controles Tá zoado, mano Calma O meu controle de tirar o Pokémon Sempre fica zoado, velho Nossa, que droga, mano Tá, agora tá bom Cadê ela? Aqui Deixa eu pegar o Dragonite aqui Aqui Agora sai Beleza Thunder Wave Paralisou Paralisou Tacou a outra Bom E vamos ver Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Agora não tem nem o que falar, né, mano? Agora não tem nem o que falar Beleza Capturando uma routes Vamos dar mais uma olhadinha aqui E ver se a gente encontra mais, né, velho? Aqui, mano Pokémon do tipo foda que eu tava falando Foi adicionado no Pixelmon 5.0, entendeu? E eu quero muito testar esse novo tipo de elemento, entendeu? Sei lá Deve ser um Pokémon muito da hora, velho Tá ligado? Eu vou derrotar você também, cara Vamos ver se o Dragonite tá forte Tá fortinho, Dragonite Tá fortinho, hein, tio Mas na verdade eu queria um Dragonite novo, mano Sério Mas por que eu paralisei, mano? Nem precisava ter paralisado Ah, ele me paralisou também com o Zap Cannon Sério isso, mano? Tá, deixa eu tirar Isso daqui Tô testando meus Pokémon Deixa eu testar esse Lucario, mano Se ele tá forte Olha ele, tá fortinho, mano Esse Porygon 2 aí, mano Se eu não me engano é aquele Porygon do PC, não é não, velho? É aquele Porygon do PC, mano Se eu não me engano Pra quem não sabe o que eu tô falando, velho Esse Porygon 2 aí, mano Você tem que ficar colocando um monte de PC E torcer pra ele spawnar, mano Eu não entendi nada desse negócio aí novo, tá ligado? Desse negócio do Porygon aí Sei lá, mano É meio complicado Aqui tem uns irons que eu vou pegar Aqui 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 E aqui Eu queria pegar mais algumas routes, mano Sério Opa Rubi Rubi é muito bom, mano Rubi é muito bom pra te fazer armadura, né? Mano Aqui Aqui Beleza Aqui Tá Mano Eu precisava querer achar mais routes, mano Acho que eu não vou acabar encontrando, não, velho Deixa eu ver aquela lá que eu peguei, mano Se ela é boa, mano Ó, ela é uma espécie ao ataque Ela é modeste, mano Deixa eu ver esses ataques tipo É, são espécie Ah, que legal, mano Ó Isso daqui é um ataque tipo fada, tá ligado, galera? Então, mano, eu acho que eu vou usar essa daqui mesmo Vem pra cá Vem pra cá do lugar do Lucario Por enquanto Não, por enquanto É, deixa eu pegar só o bagulho aqui E colocar aqui Eu coloco aqui pra dentro Beleza Beleza? Vamos ver se eu encontro alguns pokémons fortes Eu quero ver que leva que ela evolui, mano E se eu não me engano Ela evolui tanto pra Gadevore Quanto pra... Ai, como que é um daquele outro pokémon, cara? Eu vou pesquisar agora no celular de novo Que eu ia fazer isso Calma Ó Routes Mano, Gadevore mais um Eu tenho certeza, mano Que pode ter duas evoluções Evolução, mano Eu tenho quase certeza que vai dar Tipo, ele evolui duas vezes, mano Routes aqui Vamos ver Vamos ver Tô gravando, mano Routes, deixa eu ver Ela pode evoluir Ah, aí ó É Galeide e Gadevore Só que a gente quer Gadevore Porque ela é tipo fada, tá ligado? Acho que o Galeide Ele é tipo lutador e alguma coisa, mano Eu não quero ela, não Eu quero a Gadevore mesmo Só que eu não sei como que evolui ele, tá ligado? Tipo, se um é macho, um é fêmea Se tem algum processo que eu tenho que fazer Mas, mano Vamos upar ela aqui agora E não tem nenhum pokémon forte Olha que legal Olha que bacana Que level 7? Nossa, level 20 Fora E você é 23 Tá Não vou achar algum pokémon level alto Ai, misericórdia, viu? Tá, deixa eu me matar Então Que daí eu já vou ir realo ele também Ai Beleza Beleza Vou vir aqui Vou me matar Tchau Beleza Vamos lá realar essa Essa danadinha Mano, essa B tem tipo fada agora, Luiz Como tem tipo fada? Mano, eu fui colocado Eu tenho uma Green Bull Que é fada É, ela é fada também Mas, mano A Green Bull Ela é um pokémon muito da hora, velho Tipo, ela pega Outrage Ataque dragão É, ela é mó op Eu tava jogando ela Matei o Lattie com um ataque Sério? Aham Só que, mano Do tipo fada Por enquanto Eu acho que A GDV é a mais legal Na minha opinião Só que, mano Eu não sei como que faz A GDV, mano Tipo Ela vira o Galade E a GDV, só que eu não sei Se um é macho Se um é fêmea Se tem que brindar Se tem que fazer Não sei o que Se alguém souber Deixa aí nos comentarinhos Belezinha? Bom, acho que eu não vou achar Nenhum pokémon Pra poupar agora Que triste Mas, bom, galerinha Eu não vou conseguir Upar ela no vídeo de hoje Mas, provavelmente Amanhã, velho Ela vai vir Tipo, já bem forte Pra vocês E eu filmo a evolução Da nossa querida Routes aí Beleza? Bom, então Se você curtiu o vídeo Mano, já sabe Deixa o like Favorito aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Brasileira Se você não for inscrito No canal Se inscreve Que é no botão De inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho Do lado do botão Inscrever-se Pra você não perder Nenhuma novidade Que acontece aqui no canal, velho Toda vez que eu liberar Um vídeo, mano Vai sair pra vocês No celular Ah, o Wolf acabou De eu enviar um vídeo Entendeu? Então, mano Ativa o sininho Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? E é isso aí, galera Bom, então Se você curtiu Deixa muito o like aí embaixo Um beijo pra vocês Um abraço E tamo juntão Viu, galera? Amo vocês